Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, escrita e falada, pessoal que segue pela internet. Eu particularmente queria colocar para vocês aqui hoje a caminhada nossa em relação ao consórcio municipal, intermunicipal e as oficinas que nós vamos realizar nas câmaras municipais aí com os vereadores de Capivari, Rafale, Asfalso e Mambuca, nós colocamos aqui um protocolo de intenções, esse é o próximo passo nosso na caminhada da regionalização. Então esse é um protocolo de intenções, um preâmbulo do consórcio que existe aqui de resíduos sólidos para ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar o nosso protocolo de intenções que está sendo preparado, só para vocês tomarem conhecimento, porque a gente fala de consórcio intermunicipal e acaba ficando um pouquinho assim fora de entendimento, né, porque nem todo mundo é da área e tal, então damos essa primeira passagem para vocês e nós vamos reunir, eu pediria se fosse possível, eu coloquei um horário, eu sei que é difícil, todo mundo trabalha, tem compromisso, eu coloquei aqui as 16 horas para Capivari, no dia 6 do 4, nós vamos fazer oficinas com os vereadores, porque na realidade esse protocolo vai ter que passar por votação nas câmaras municipais. Então, antes de realmente levar esse assunto para discussão em ordem do dia, eu acho que tem que ser tirada todas as dúvidas com vocês, porque vai envolver participação, vai envolver participação de cada município em relação ao número de população e aos serviços que vão ser prestados. Só a critério de informação, nós vamos ser dia 6 do 4 aqui, agora, às 16 horas, aqui na Câmara, no dia 3 em Mombuca, 3 de maio em Mombuca, no dia 13 de abril em Rafar e no dia 19 de abril em Elias Fausto, onde eu estarei conversando com todos os vereadores e nós vamos falar sobre a regionalização e esse protocolo de intenções e realmente é de suma importância quem tiver o tempo disponível, se puder participar com a gente nessa reunião, inclusive é uma reunião de apresentação e, logicamente, aceitar propostas, sugestões de cada um de vocês que tiverem ideias em relação a essa regionalização e esse consórcio intermunicipal, esse documento que foi encaminhado para vocês. O segundo assunto é sobre a... eu estive conversando com o vice-prefeito Vitor Ricomini e nós, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Tecnologia, ao qual o vice-governador Marcio França é o secretário, mas quem responde o adjunto, o doutor Pedro Mori, foi feito um agendamento, o vice-prefeito esteve lá e, para esses dias, isso foi no dia 17 de janeiro, para esses dias a carreta do Via Rápido Emprego deverá estar em nossa cidade, é uma tremenda oportunidade, né, de geração de empregos e tal. Então, essa, mais uma vitória aí da nossa caminhada que nós, em janeiro, estivemos fazendo a nível de São Paulo. Eu vi aqui esse documento, esse que foi encaminhado à presidência, que a Santa Casa encaminhou os atendimentos de 1º de março a 31 de março, para vocês terem conhecimento do que passa pela Santa Casa em relação aos municípios, a dificuldade que a Prefeitura de Capari está enfrentando em relação a isso. Teve uma reunião, conforme está aqui no documento, que chegou aos colegas, no dia 29 de março, e dessa reunião participaram aquelas pessoas que montaram a comissão de cada município para discutir sobre a situação da Santa Casa, para eles poderem, cada município, ter realmente a condição de saber o que ele está empregando na Santa Casa, no que ele está gastando a verba. E surgiu, realmente, 11 itens aqui, que eles pediram para a Santa Casa, para poder, realmente, ter mais transparência nesse repasse, na ideia que seria feita. Eu vejo hoje, ter uma reunião na DRS 10 hoje, uma reunião muito criteriosa, muito pesada em relação à situação, que está cada vez mais difícil resolver na Santa Casa. Eu, particularmente, já participei de algumas intervenções a nível de município, até nível de Estado, em alguns hospitais, lá na Baixada Santista, e eu vi que chegava-se a um acordo, eu não estou conseguindo enxergar essa luz no fundo do túnel. Com respeito à regionalização, consórcio é uma coisa, Santa Casa é outra coisa totalmente à parte. Eu não vejo uma luz no fundo do túnel, senhor presidente e demais colegas, em relação à resolutividade da Santa Casa. Para Capivari está difícil, vocês têm acompanhado, aprovamos a lei, 1 milhão e 800, nós estamos de subvenção esse ano, e os municípios já estão indo já para o quarto mês, Capivari está praticamente colocando sua subvenção integral de 300 mil, já são praticamente quatro meses, 3,4,12 milhão e 200, Capivari já está colocando subvenção, e a Santa Casa não está conseguindo fechar 1 milhão e 200. E os municípios até agora não resolveram, a cada momento de cada reunião, a coisa é prorrogada mais um mês, para o mês de março não tem condições realmente de Capivari colocar os 300 mil, vão ser 120 mil conforme os colegas aprovaram, e os municípios não vão complementar, a Santa Casa não vai fechar, não vai fechar as contas, as portas eu não sei. Eu estou sendo sincero com vocês, a gente está lutando, eu estou junto disso, acompanhando bem próximo, bem perto, com os municípios, tenho conversado com os prefeitos, e é difícil, nessa situação está difícil. As prefeituras têm os pontos, conforme vocês estão vendo aqui, 11 itens que eles estão pedindo, de transparência em relação à Santa Casa, eu peço a intervenção da Santa Casa, as pessoas que estão na frente, quem assina o documento é o JAX, a transparência que eles estão pedindo eu não estou entendendo, não está chegando, não estão tendo entendimento, e não vai ter entendimento. Eu estou vendo que a prefeitura de Cavalier não vai ter condições de suportar essa carga pesada, vai ficar difícil. Eu vejo assim, nós conseguimos sobreviver a essa situação, mas os outros municípios não conseguirão. Vocês estão vendo aqui, na frente, um expositivo de número de atendimentos, nós passa pela Santa Casa hoje, em média, 190 a 200 pacientes dia, é uma média não muito alta para PS, PS trabalham de 500, 700 pessoas dia, então não é uma média muito alta, porém, o número de internações, 266 internações, a Santa Casa, eu creio que não trabalha com a taxa de ocupação 100%, ou seja, não preenche todos os leitos, porque na realidade não tem como pagar. Quanto mais internação tem, mais gasto tem, menor é o repasse. A situação está difícil. Eu não sei essa semana como é que a administração vai estar resolvendo essa situação, mas eu vejo que é um, nós falamos de medicina, um prognóstico, é aquilo que se espera, do tipo sombrio, aquele prognóstico, aquele resultado que a gente não vê saída. Então, vocês vão receber, talvez, pessoas cobrando situações, vocês estão com as documentações nas mãos, e eu não, eu estou falando pelo nosso município, eu tenho acompanhado muito perto com o Christian, inclusive hoje ele foi sabatinado lá em Piracicaba, com perguntas que realmente não tinha como responder, porque responde pelo seu município, apesar de ser o gestor, você não vai responder pela administração da Santa Casa, uma vez tem uma comissão para ver isso, a DRS, hoje parece que até chegou a chamar o Ministério Público para fazer parte da reunião. Em resumo, Cabo Varia está sendo, está com a corda no pescoço para atender os outros municípios que não estão realmente tomando atitude. Então, eu vejo assim, nós vamos passar por momentos difíceis de saúde. Não é culpa da Câmara, não é culpa da Prefeitura, é culpa de um momento nacional e um pouco de falta de entendimento intermunicipal, que está difícil, o entendimento dos municípios. Uma parte, na verdade. Pois não? O senhor tem conhecimento como está a folha de pagamento dos médicos da Santa Casa? Como? A folha de pagamento está sendo em dia? Como é que está? Eles entraram, segunda-feira eles entraram, já sabia disso, já há umas três semanas atrás, eles entraram junto ao Conselho Regional de Medicina, que vão parar de atender se não forem pagos corretamente. Então, essa é uma situação difícil, você paga médico, não paga fornecedor, você não tem fornecedor, você não tem recurso para trabalhar e eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Essa parte de gestão administrativa deles lá, não tem como falar você. Eu, particularmente, só um segundo, presidente, eu ver particularmente essa dificuldade. Também o médico tem sua família para sustentar, tem suas despesas e trabalha não porque gosta, só porque gosta, porque ele também precisa trabalhar. Então, são salários que são atrasados, aí não temos ginecologista, não vamos ter cirurgia geral, não vamos ter ortopedia, em resumo, para-se tudo. Difícil. Eu, particularmente, veja assim, acho que nós teríamos que unir forças entre nós, quem tiver alguma solução, quem tiver alguma opinião, trazer para a administração, chamar, chamar aqui, inclusive, a gestão da Santa Casa, porque realmente é difícil. Eu não vejo luz no fundo do túnel. Essa semana teremos novidade, eu creio. Senhor presidente, é isso que eu tinha. Obrigado.